Eles são a atração preferida das famílias que visitam a pecuária. Parada obrigatória para fotos e um cafuné. Maurício levou a mulher e os quatro filhos. E já tinha um deles querendo levar um cabritinho para casa. A senhora levaria? Levaria. Muito fofo. Muito fofo. Passeio que vale a pena? Com certeza, vale a pena. Principalmente hoje em dia que as crianças ficam muito fechadas dentro de casa. Quase não tem mais local para a gente passear com a família. Um evento desse realmente é excelente. Na mini fazenda da pecuária, os animais também são mini. Tem o pônei, bois, vaquinhas e as cabras. Eles vieram de uma fazenda em Ipameri especializada na criação de mini animais. E não são só as crianças que ficam encantadas, não. O Véitor bem gosta, né? De corpo, né? E por que eles chamam tanta atenção? O que você acha? O que você acha? Menininho é menor. Tão bonitinho, meu Deus. Melhor do que os grandão, né? Como é que é? São as gracinhas, igual a gente. Por aqui é assim, viu? Quanto menor, melhor. E para os animais chegarem a esse padrão aí de porte, de tamanho, foram anos de estudos, cruzamentos, melhoramento genético. O Maurício, esse aqui que está no meu colo, tem a maior carinha de filhote, mas já é considerado um adulto. Não vai crescer muito mais que isso, não. E quando essa técnica foi adotada, né? Para a criação, a produção desses mini animais, a intenção, o objetivo era o entretenimento, para que eles pudessem aí, né? Servirem em hotéis, fazendas, atrair a atenção do público. É isso mesmo, Eduardo? Isso, a gente está nessa exposição agropecuária de Goiânia, trouxe mais uma vez os pequenos animais, os mini animais. Então, para entretenimento e mostrar para as crianças que não têm possibilidade, que acham também que só encontram em fazenda animais grandes, não. Então, o melhoramento genético que esses criadores estão fazendo é justamente um criador que tenha, quer comprar para levar para a sua chácara, para a sua fazenda. A gente já tem disponível aqui para venda com alguns criadores. Eles surgiram como opção de entretenimento. São muito comuns como atrações em hotéis fazenda e caíram no gosto de quem tem pequenas propriedades, já que ocupam menos espaço e para tratar deles o custo também é menor. Todos reproduzem normalmente, a vaquinha com leite, os cabretinhos, reproduz os bois e todas são as forças que você surpreende, tem hora. Eles são como se fossem animais grandes. Talisson e o irmão Lucas recomendam o passeio. É uma oportunidade única, né? É mais legal na fazenda ou é aqui? Os dois.